Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar com você que tem dúvida, que me perguntou sobre a diferença do creme de pentear para o leave-in. Existe diferença? Qual é essa diferença? Se é que ela existe? Vem cá, vamos falar mais sobre isso, assiste comigo esse vídeo. Vem! Quero começar esse vídeo agradecendo você que assiste aos vídeos aqui no canal. Esse é um canal de beleza, focado em cabelo, onde o maior dos assuntos aqui é cabelo. Aqui tratamos sobre esses assuntos que são dúvidas de vocês, então assim, se você já tem dúvida de cabelo, aproveita agora, coloca aqui nos comentários todas as suas dúvidas que a gente vai olhar e vai para uma lista de dúvidas e isso gera conteúdo para esse canal. Então é assim, esse canal de cabelo é feito em cima das dúvidas de vocês. Muito obrigado por comentar, muito obrigado por assistir, muito obrigado por dar like nesse vídeo, por dar like nos vídeos aqui e se você não é inscrito, aproveita também para se inscrever, e isso ajuda demais o canal a crescer. Bom, creme de pentear e levin. Existe diferença? Gente, isso é uma coisa assim que foi muito perguntada no vídeo do creme de pentear, se o creme de pentear afina o cabelo. Se você não assistiu esse vídeo, vai lá assistir esse vídeo, está muito legal, é um vídeo importantíssimo para você, cacheada principalmente, que usa muito creme de pentear. E vai lá assistir, vai lá tentar entender um pouquinho mais. Mas assim, é uma dúvida que também foi comentada lá no Instagram. Se você não me segue por lá, arroba Abner Matias lá no Instagram. Lá eu coloco de tudo um pouquinho, tem beleza também outras coisas, e a minha vida, minha rotina, meu dia a dia lá, as coisas que eu vou mostrando. Coisas que acontecem aqui no salão e tal. É uma coisa que eu fiquei bobo, assim, de tantas perguntas em relação a isso. Qual é de fato a diferença? Existe mesmo essa diferença? Não. Não existe diferença entre creme de pentear e levin. Na verdade, é assim, é uma forma, levin é uma forma em inglês de dizer que é um produto que você não enxágua, né? Sem enxágua. O creme de pentear também é sem enxágua. Então, creme de pentear e levin são a mesma coisa. E você pode ficar tranquilo quando não tiver escrito lá, creme de pentear. Ah, isso aqui é um levin. É um creme de pentear. O que quer dizer é que nem sempre o levin, que é um produto pra você não enxaguar, vai sem creme. Às vezes é em gel, às vezes é em geleia, às vezes é mais líquido. Todo produto sem enxágua normalmente é um levin. E nem sempre o creme de pentear tem outra textura. O creme de pentear é um creme. Essa seria a diferença. O creme de pentear sempre é creme, enquanto o levin, não. Mas não existe diferença quando você pega um creme em um levin que é em textura de creme pra um creme de pentear. É sim a mesma coisa. Essa é uma dúvida aparentemente simples que eu acho importante esclarecer aqui. Às vezes as pessoas ficam com dúvidas simples, porém difíceis de alguém ver aqui no YouTube ou no Instagram, em qualquer lugar, responder essa dúvida. Mas creme de pentear e levin são a mesma coisa. Mais uma vez eu vou repetir. O que muda é a textura. O que faz todos eles serem iguais, nenhum deles você enxágua. E isso que faz deles iguais. Eles são sem enxágua. São produtos que você não enxágua. Você aplica no cabelo e deixa. É que na maioria dos casos, o creme de pentear é mais específico pra cacheadas, né? Crespas, cacheadas, onduladas. Enquanto os levin, eles têm outras funções. Então, de repente, um termoativado, que é um produto que ajuda na escovação do cabelo ou que ele alisa o cabelo ou que ele ativa o seu cacho, ele não necessariamente é um creme de pentear. Ou um produto que é mais líquido. Às vezes, tem levin que é em spray. É um produto líquido com proteínas, vitaminas e um monte de coisa pro cabelo, mas que não é um creme e ele não precisa ser enxaguado. Então, assim, são outras texturas com outras opções de levin que não são em creme. E a diferença do creme de pentear é essa. É simples, mas eu precisava vir aqui explicar pra vocês. Eu precisava estar aqui, vir até aqui, falar sobre isso com vocês, porque eu sei que vocês têm muita dúvida de cabelo. Eu sei que, às vezes, algumas coisas parecem simples, mas eu quero que, mesmo assim, vocês coloquem aqui. Porque a sua dúvida pode ser a dúvida de alguém e, às vezes, na hora de comprar, que eu acho que, hoje em dia, falta muito dessa consciência na hora da compra. O que comprar, como fazer, como não jogar dinheiro fora, como não esbanjar, não desperdiçar, não só dinheiro, mas produto, embalagem. Se você for pensar mais no meio ambiente, você coloca um monte de embalagem nesse mundo e, aí, onde vão parar? Onde vão parar essas embalagens, né? Então, assim, se a gente tiver essa consciência de gastar e usar o produto certo, comprar certo, faz, sim, diferença saber a diferença sobre um levinho, o creme de pentear e outras muitas dúvidas que vocês têm, que, aparentemente, são simples. Coloca aqui nos comentários as dúvidas, que a gente lê tudo o que vocês colocam. Sim, a gente lê. Isso tudo vai pra uma lista e dessa lista vira tema de vídeo aqui, tá? Então, assim, fica ligado que, muito em breve, as suas dúvidas vão virar temas de vídeos por aqui. Muito obrigado pelo vídeo, pela ideia que isso, assim, me acendeu uma luz. É só pra falar com vocês sobre coisas mais simples, só que não acho que tem nada de simples. Sim, é bom esclarecer, é bom deixar vocês à par de tudo, sem nenhuma mentirinha aqui. A ideia é que vocês aprendam a entender, a conhecer, a saber sobre os produtos. Muita gente me pergunta sobre marcas. Uma marca boa e barata de creme de pentear. Uma marca bacana, mais cara, que vai funcionar. Gente, isso é muito pessoal. Preços, texturas e qualidade e acabamento e é muito pessoal. Sim, você vai ter que experimentar. Então, assim, é importante essa consciência do saber, ler rótulo, do saber o que você tá comprando pra você poder até experimentar. Às vezes, você quer comprar, você tem aquela dúvida, mas não é uma indicação minha aqui pra você que não te conheço, não conhece seu cabelo, vai dar 100% de certeza de um resultado que você busca. Então, assim, prestar bastante atenção nos produtos que você compra pra não comprar errado, ok? Eu tenho meus preferidos e eu coloco eles todos lá no Instagram. Então, como eu já disse, se você quer me seguir lá no Instagram, vai lá me seguir lá, eu coloco meus produtos que eu gosto de usar, que eu uso aqui no salão, que eu indico pras minhas clientes. Tá tudo lá no Instagram, então corre lá, certo? Um beijinho pra você. Não esquece de ativar o sininho de notificação. Se eu não falo isso, Isaac, me mata. Sininho de notificação, ativa o vídeo aqui, terça, quinta e sábado. Não esquece também de se inscrever no canal. Se inscreve no canal, compartilha com seus amigos. É isso. Beijo pra você. Tchau. Tchau.